O número de anagramas da palavra sargento que começam por consoante e terminam por vogal é... Então, primeira coisa, pessoal, vamos lá. Questãozinha de anagrama, muito batida aí nas provas da ESA, não é isso? Então, falou em anagrama, falou em permutação. Então, vamos lá. Quantas letras tem a palavra sargento? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos ali oito letras. Então, vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Vamos lá. Começa por uma consoante. Então, pessoal, possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Então, olhando aqui a palavra sargento, temos aqui quantas consoantes? Uma, dois, três, quatro, cinco. Então, para essa posição aqui, eu tenho cinco possibilidades. Não é isso? Se eu tenho cinco consoantes, eu tenho três vogais. Então, como ele fala termina por vogal, então, para essa posição aqui, eu teria quantas possibilidades? Três. Não é isso? Então, pessoal, das oito letras, das oito letras da palavra sargento, eu já utilizei duas. Por quê? Porque tem duas posições ocupadas. Se tem duas posições ocupadas, significa que das oito letras, eu já utilizei duas. Então, sobraram quantas letras? Para a gente permutar ali, oito menos dois, seis. Então, para essa posição, eu teria quantas possibilidades? Seis. Para essa, cinco, quatro, três, dois, um. Ou seja, seria seis fatorial. Não é isso? Aplicando aqui o princípio multiplicativo, a gente sempre multiplica. Vamos ver quanto dá essa continha aqui. Estou esperando uma questãozinha de anagrama, pessoal, para essa prova. Vamos lá. Cinco vezes seis, trinta. Trinta vezes cinco, cento e cinquenta. Cento e cinquenta vezes quatro, seiscentos. Não é isso? Seiscentos vezes três, mil e oitocentos. Mil e oitocentos vezes dois, três e seiscentos. Treze e seiscentos vezes três, dez. Dez e oitocentos. Gabarito. Letra C. De churrascão. Da aprovação.